Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal Obrigado Pessoal, vamos aqui pra começar mais um vídeo Gente, hoje eu vim trazer um pouco do, vamos dizer, um plantão do Brasil Ride Vou estar contando aqui tudo o que aconteceu no Brasil Ride Algumas coisas, notícias Então, e vamos lá Hoje, dia 22, foi a segunda etapa A segunda etapa Arraial de Ajuda Guaratinga Hoje foi 131 km e 8 Altimetria, galera, muito alto, galera, muito alto mesmo Foi 1.766 de altimetria Meu, e hoje o tempo tava muito chuvoso na Bahia Por incrível que pareça, hoje tava chuvoso na Bahia E hoje eu creio que muitos atletas Então galera, e como eu tava falando, eu acredito que muito pessoal sofreu hoje Então, eu vim dizer que cara, se os caras não sofriu, eu vou falar uma coisa Bem difícil E vamos lá Galera, pelo que eu vi aqui nas transmissões, pelas coisas do Brasil Ride que eles tão postando No Instagram, no Instagram, se vocês quiserem, sigam ele lá É, Brasil Ride, só colocar lá na abinha Brasil Ride que já aparece E como que eu tava vendo aqui num vídeo, tava um pelotão muito forte, muito forte mesmo E as numerais do pelotão eram a 1, 2, 3, 3, 5, 7 e 10 A 4 e a 8, acho que a 9 não estavam lá Mas pelo que eu vi aqui, no pelotão, o primeiro pelotão tava muito forte mesmo E eu vi aqui, os caras tão pedalando muito, muito, muito mesmo E o primeiro pelotão consiste pelo Manuel Fumic, né O parceiro do Henrique Avancini O Henrique Avancini e os dois da Specializer É, esqueci qual o nome deles Esqueci, mas o nome deles, deixa eu ver aqui Foi o Sebastian e o Cartes Sebastian Cartes e o Martins Blames Desculpa pessoal, mas eu não sei o nome dos caras, é difícil Então, a primeira A primeira tava o Henrique Avancini e o Manuel Fumic Puxando o pelotão E atrás tinha o David E tinha o Grand Fernand Desculpa, tem que aprender o nome desses caras Tava o Grand Ferguson E atrás tinha o Sherman Straser Com o Lucas, dupla brasileira da Cano Dale Tiago Ferreira e o Beckin E eu vou falar a colocação pessoal Mas então, como eu falei No vídeo aqui, cara Os vídeos, tá Esse pelotão aí que eu acabei de falar Então, tá o Manuel Fumic Henrique Avancini Os dois da Specializer É, aí, deixa eu ver aqui quem eu vejo mais O Hugo Prado Sherman Straser E o resto do pessoal que eu vou falar E o pelotão tava forte, pessoal E aqui eu vou falar Como que deu Como que ficou A colocação geral Da categoria, né Deixa eu ver aqui como que fala Porque eu não vou falar que é categoria Porque Eu acho que é a colocação geral Né Classificação acumulada Mas tá certo Então É Hoje Segunda etapa Valendo mais que tudo Primeiro Primeira dupla Sebastian Carthesen E o Martin Blum Segundo Henrique Avancini E o Manuel Fumic Terceira David Nordman E Grant Ferguson Quarto Quarta posição Foi o Lucas Cafuman E o Sherman Straser Eu só vou falar até o quinto, pessoal Porque Já não Até na categoria Mais ou menos Eu não sei até onde Que esse Eu acho que até o décimo É Até o décimo É Premiado Mas Eu vou falar até o quinto E os quintos foram Thiago Ferreira E Hans Becking Entendeu Eu não sei falar o nome deles Mas Desculpa, pessoal Eu vou melhorar Mas então, pessoal Essa etapa, meu Os primeiros colocados Cara De 131km Os caras fizeram em 49 horas Não, não é possível Não, não, não Aqui tá 49 minutos Mas eu acho que não foi isso, galera Aqui tá dizendo 49 minutos No Na classificação Mas Deixa um comentário aí O que que aconteceu Eu não sei Não tô entendendo Mas tão dizendo aqui 49 minutos 134 segundos Tá meio estranho Não tem como fazer 134km Não sei Os caras É galáctico, né Mas Não sei Talvez os caras Podem ter feito Mas então, galera E uma notícia ruim É A parceira Da A parceira Da Raiza Golão, meu Putz Caiu, velho Ela caiu e Eu acho que acabou Tendo um Ela teve que Enfaixar o braço Enfaixar não Teve que Sair da prova Porque ela não Aguentava mais Eu vou tentar Deixar passar o vídeo E Não, não Vou mostrar que é mais fácil Calma aí Então, pessoal Ó Como Ó Gente do céu Ela Amargou Amargou Pessoal Acabou caindo E eu vou mostrar De novo Pra vocês Meu Ela caiu Muito feio Pessoal E caiu, meu E o Bro Ainda filmou Certinho Bem na hora Que ela caiu Eu acabei pegando No Instagram dele Mas Tá aí Então, pessoal É Então, pessoal É A primeira etapa Primeira etapa não O prólogo A notícia é essa A menina caiu E a segunda fase Que foi Hoje O pessoal Tá andando forte Mas só que O Henrique Avancini E o Manuel Fume Que não conseguiu O Primeiro lugar Então, eu acho Que eles vão Tá brigando Mais Até o sexto dia Então, o pessoal Vai tá se esforçando Muito mesmo Galera E hoje Só foi isso Galera Hoje eu vim trazer Algumas notícias Um plantãozinho, né Um plantão Da Primeira etapa Dos Galácticos E Eu vou treinar Galera Mas Passei tudo certinho Se tiver faltando Alguma coisa Me desculpem E Hoje, galera O vídeo foi só esse mesmo Quem gostou, mano Pra eu tá trazendo Algumas notícias Tudo certinho Deixa o like aí Se inscreve no canal Que eu tô trazendo Algumas notícias Mais Fodas Do Brasil Ride Em primeiras mãos Certo? Então, pessoal Quem gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Certo? Então, se inscreve no canal Mesmo Porque Aí você vai tá sabendo Todas as notícias Do Brasil Ride De outras competições Provas que eu vou Meus treinos Minhas refeições Então Se inscreve aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve, pessoal Não esquece Então Eu vou lá Vou partindo Então Vou dizer Alô Tchau, tchau Fui E tchau